Hoje eu vou estar fazendo receita com black coals, que é esse peixe molinho, parece amanteigado. Então aqui eu estou tirando a pele, sempre com a ponta da faca para baixo, assim vocês não perdem o pescado. Está aqui a pele do peixe para vocês, ela é uma pele bem escura. Já com o peixe cortado, como vocês podem ver, bem fininho, porque o limão vai cozinhar ele mais rápido desse jeito. Primeiro eu coloco somente o limão, porque também vai ajudar a cozinhar mais rápido. E agora o segredo diferente, nesse cebite eu vou colocar goiaba branca e vermelha e também abacate. O abacate também vai ajudar a dar consistência nesse cebite. Agora eu vou adicionar um pouco de laranja para cortar a acidez. E acertar o sal e a pimenta. E esse cebite vocês vão comer numa chip de batata. Tanto o black cod como os peixes do Alasca, eles são pescados de uma forma sustentável. E agora eu vou fazer um pouco de laranja para pegar o leite. E agora eu vou fazer um pouco de laranja. E agora eu vou fazer um pouco de laranja.